Já a seguir, o Semanário Económico. Saudações, é hora do Semanário Económico. Já sabe que a esta hora, todas as quintas-feiras, semanalmente, então cá estamos para lhe trazer os desenvolvimentos mais recentes do processo econômico do nosso país. É o Semanário Económico a lhe trazer as análises, o debate, a opinião e as histórias que marcam o dinamismo da nossa atividade econômica e empresarial. Sem mais delongas, então, vamos conhecer os títulos que corporalizarão as histórias da presente edição. PNI, o mais recente ingresso na lista de empresas com o selo Made in Mozambique. O Banco Primeiro demonstra que o banco cresceu e cumpre com todos aqueles que são os requisitos de qualidade. Standard Bank admite que os resultados do exercício econômico findo foram afetados pelas medidas tomadas sobre si pelo Banco de Moçambique. Vimos um decréscimo nas operações do mercado cambial de cerca de 21% e isso tem a ver com os dias que tivemos suspensos do mercado cambial. As PMEs devem olhar para a transformação digital como um valor e não como um custo. Porque nós entendemos que é possível e devemos, tem que ser assim, temos que olhar para este processo como um investimento. Nova plataforma vai melhorar a acessibilidade aos serviços de saúde. Embora o objetivo principal seja a plataforma ser uma hub de informação de tudo que é da área de saúde e bem-estar, a inovação que irá trazer é a telemedicina, ou seja, as consultas, sem ter que se deslocar. Casa do agricultor passa para a história e aqui é a nova marca. A mudança de marca para aqui esteve focada também num aumento do portfólio de produtos. Portanto, nós vamos passar a vender mais, por exemplo, pesca. Material de pesca não vendíamos antes. Soluções para mitigação de perdas pós-colheita estão entre as apostas para melhoria dos rendimentos do setor agrário. Se ele conseguisse vender toda a sua produção, venderia cerca de 23 mil milhões de mitigais. Ou seja, duplicaria a sua renda. Então, quando perguntam qual é o impacto dos 174 milhões de dólares de perdas. Então, nós advogamos e nós criamos ligações de mercados sustentáveis para os produtores. Nós queremos fazer que estas tecnologias estejam disponíveis, sejam acessíveis aos agricultores, perto de onde eles estão, ao mesmo preço que está aqui em Maputo. Você está com o Semanário Econômico. O Standard Bank apresentou os seus últimos resultados, os resultados financeiros do fim do exercício econômico, marcado por algum simbolismo, trata dos primeiros resultados que esta instituição apresenta depois dos episódios que culminaram com a suspensão desta instituição de crédito do mercado cambial, numa medida decretada pelo Banco de Moçambique, em virtude de uma série de contravenções. Entretanto, o Standard Bank, na ocasião, a referir-se mesmo que estes resultados do último exercício poderiam ter sido melhores e que houve mesmo impactos concretos na atividade do Banco no exercício econômico fim do ano. No lado dos proveitos, vimos um decréscimo nas operações do mercado cambial de cerca de 21%, e isso tem a ver com os dias que tivemos suspensos do mercado cambial. Ainda no sistema financeiro, o Banco Nacional de Investimento é a mais recente instituição financeira a passar a ostentar o selo MADE em Moçambique, em declarações ao Semanário Econômico. O Presidente do Conselho de Administração, ou melhor, da Comissão Executiva do BNI, Tomás Batola, referiu mesmo que o selo vai contribuir para a capitalização da imagem desta instituição financeira pública de desenvolvimento. Isso demonstra que, de ponto de vista de qualidade, a nível nacional, nós já reunimos, portanto, com todos os requisitos, até o ponto de sermos reconhecidos pelo governo. A digitalização não é meramente um modismo, é mesmo um determinismo, um fator de competitividade e sustentabilidade das empresas, por isso mesmo que as firmas especializadas têm estado a recomendar às pequenas e médias empresas, sobretudo, a olharem para este fenômeno como um valor e não como um custo. Apesar de nós sermos um mercado tendencialmente ou maioritariamente informado, nós estamos a ser evadidos por serviços e bens de fora. Ou seja, nós queremos olhar para esta informalidade como uma oportunidade para trazer as empresas para este mundo de transformação digital. A telemedicina começa também a dar os seus primeiros passos na nossa realidade. Muito recentemente, uma iniciativa de empreendedores do ramo, falo mesmo dos próprios médicos, lançaram o conceito Dr. Moz, uma plataforma para a prestação de serviços em telemedicina. Os agentes associados a esta iniciativa entendem mesmo que esta é uma forma de suprir as lacunas no atendimento, o hiato existente neste momento entre a prestação de serviços de saúde e os utentes que demandam cada vez mais por estes serviços. É mais uma aposta na digitalização nos diferentes ramos de atividade social e econômica. A ideia principal disto é nós termos pontos onde a Dr. Moz poderá efetuar o teleatendimento, independentemente de quem esteja do lado da unidade. A então Casa do Agricultor passa agora a designar-se aqui. Aqui é uma nova marca, é uma nova aposta na elevação da diversidade e do alcance também na disponibilidade de serviços diversos à cadeia de valor afetos ao setor da agricultura. A conhecida marca, anteriormente conhecida por Casa do Agricultor, passa assim a chamar-se aqui. E aqui é a nova designação, é o novo significado da proximidade, acessibilidade e diversidade na alocação ou disponibilidade de serviços em toda a cadeia de valor do setor agrário. Temos uma sede central que tem 35 pessoas, com especializações em agronomia, veterinária, irrigação, maquinaria, para dar todo o suporte técnico aos nossos clientes. São pouco mais de 174 milhões de dólares perdidos anualmente, em consequência dos desperdícios pós-colheitas. Uma situação que se configura inaceitável, tendo em conta os problemas que o país tem, quer do ponto de vista da segurança alimentar, quer do ponto de vista da segurança nutricional. num contexto ainda, e aqui em termos até agravados, o fato do nosso país ser um grande importador dos principais produtos de consumo. Portanto, uma situação que importa atender ou inverter de forma muito urgente. Então, temos aqui uma boa oportunidade de aumentar a renda, duplicar a renda do produtor familiar, simplesmente olhando para as perdas pós-colheita, atacando isto. A ideia é que os produtores conseguirem conservar os seus produtos por mais tempo e poderem vender no período de escassez em que o preço é elevado e poderem ganhar muito mais. O mais importante neste momento, para garantir que os sacos herméticos são competitivos e são acessíveis, é que eles estejam isentos de IVA. 95% dos produtos agrícolas, dos insumos agrícolas, estão isentos de IVA. Estes foram os títulos das histórias que irão corporizar o nosso segmento informativo mais adiante aqui no Semanário Econômico. Para já, momento de uma curta pausa, retomamos o programa logo a seguir. Mantenha-se por aí e siga interagindo conosco sobre os temas que vamos aflorar e outros que sejam, que constituam de alguma forma algum foco de atenção ou de interesse da sua parte. Vamos então ao intervalo, não saia daí e até já. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulse com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI. Milhões de braços. Uma só força. BNI. Milhões de braços. Você está com o Semanário Econômico. O Semanário Econômico. O processo de digitalização nas empresas de pequena e média dimensão no nosso país continua como que a marcar passo efetivamente dados de um estudo lançado pela multinacional de softwares, PGC Softwares, indicam que apesar do crescente reconhecimento da importância da digitalização, cerca de 58% das PMEs moçambicanas ainda não deu qualquer passo no sentido da digitalização dos seus processos operacionais. Um atraso que, segundo o estudo, deriva, entre outros, do elevado custo percebido pelas empresas e a falta mesmo de uma literacia digital. Trata-se de uma realidade que persista a despeito da atual tendência na generalidade dos mercados em que a digitalização dos processos, quer de gestão, quer produtivos, vem sendo cada vez mais percebida como um investimento e ação estratégica do que um custo em si em virtude dos benefícios da digitalização para a continuidade e sustentabilidade dos negócios. O elevado custo percebido para a adoção de tecnologias, a iliteracia digital, a dimensão das empresas e a resistência à mudança digital configuram entre as maiores dificuldades enfrentadas pelas empresas moçambicanas no processo de digitalização das suas operações. O principal, aquilo que nós entendemos como se calhar sendo o principal calcanhar daqueles é o desconhecimento. Portanto, é unânime para todas as pequenas empresas entendem que têm um total desconhecimento sobre esta matéria. E há outros fatores, como os custos, e aqui é relativo porque depende do paradigma com que as empresas olham para este processo. porque nós entendemos que é possível e devemos, tem que ser assim, temos que olhar para este processo como um investimento. Porque se nós analisarmos o valor que isto traz para a gestão das organizações, o desempenho e os resultados, olha-se para este processo como um investimento. Então, o principal entrave que as empresas indicam é o desconhecimento, o custo e também a falta de pessoal qualificado para apoiar as empresas a entrarem para este processo. A resistência à mudança, num contexto de maior integração de mercados, acompanhado de um forte pendor tecnológico, tem impedido as empresas de beneficiar de uma melhoria nos negócios. Os potenciais ganhos são particularmente relevantes, considerando a natureza marcadamente informal do nosso tecido empresarial. Apesar de nós sermos um mercado tendencialmente ou maioritariamente informal, nós estamos a ser evadidos por serviços e bens de fora. Ou seja, nós queremos olhar para esta informalidade como uma oportunidade para trazer as empresas para este mundo de transformação digital. Só para ter uma ideia, apesar de nós internamente chamarmos de empresas de informais, elas fazem compras formais lá fora, usando plataformas online, e-commerce. Então, são informais para nós aqui. Então, é preciso nós internamente encontrarmos soluções e formas de levar essas soluções, essas empresas, vamos chamar assim, ou esse setor, para o formal, trazendo soluções flexíveis que facilitem a vida delas. Ou seja, o mundo está a caminhar para um ambiente em que tudo é digital. Nós chamamos de dizer, every business is a software business. Não há negócio, apesar de ser informal, não há negócio que nós não façamos sem o digital. Ou seja, é tudo digital. Eles já estão no digital. Nós só temos que organizar e encontrar as melhores soluções específicas para cada situação que as empresas têm. Eles já estão lá. Já estão no digital. Além desta mudança de paradigma, na forma como a digitalização é percebida do lado das PME, os fornecedores destas soluções acreditam que intervenções do lado da oferta, mormente a segmentação das soluções, podem ajudar a inverter o atual cenário. Significa que, apesar de nós termos uma organização que tem área de logística, área de recursos humanos, área financeira, que tem contabilidade, mobilização, porém, apesar de ter essas áreas todas, e ser possível implementar soluções de digitalização em todas essas áreas, é possível segmentando as soluções, as empresas já irão começando aos poucos. E nós fizemos isso. O PHC permite que uma empresa pequena, com poucos recursos, comece pequeno. E à medida que vai crescendo, vai aumentando a exigência, vai juntando mais módulos, o software modular, até crescer e abarcar todas as áreas. É uma das formas que nós encontramos de apoiar empresas a começarem, a dar um start. O que é importante aqui fazer é os gestores das suas empresas identificarem as áreas prioritárias e que querem acelerar primeiro para a digitalização e depois, aos poucos, vão juntando as outras áreas. É uma. São ações pertinentes e com grande margem para a capitalização, considerando o atual atraso do país na matéria. Recorda-se que, segundo um estudo divulgado recentemente pela Multinacional de Desenvolvimento de Softwares de Gestão PHC Software, mais de metade das PME moçambicanas, cerca de 58% ainda não iniciou o processo de transformação digital, sendo que destas, 79,3% sequer tem uma estratégia delineada sobre esta matéria, ainda que já tenha pensado na necessidade de apostar no digital. Apesar de ter conseguido manter a sua robustez financeira, apresentando um rácio de solvabilidade de cerca de 22,2%, muito acima do mínimo regulamentar, o banco reconhece que a intervenção que sofreu por parte do Banco de Moçambique durante o exercício passado, que se traduziu na sua suspensão do mercado cambial, impactou negativamente e consideravelmente o seu desempenho financeiro, resultando em um crescimento mais rápido das despesas devido, essencialmente, à perda de proveitos e os encargos anormais. O evento negativo isolado, como é classificado pelo banco, levou à perda de proveitos e encargos anormais que contribuíram para um crescimento mais rápido das despesas relativamente aos proveitos operacionais, resultando em uma menor lucratividade ao longo do exercício de 2021. Com efeito, devido aos encargos incurridos, bem assim a redução dos proveitos com um menor número de dias de negociação durante o mês de julho, na sequência da suspensão do mercado cambial, o banco não conseguiu manter os resultados excepcionais, alcançados no exercício de 2020, tendo registrado uma queda de 9% na lucratividade. Eu acho que do lado dos custos, a informação pública de quanto é que nos custou, de quanto é que nos custaram as multas, portanto, esse tem um impacto direto nos custos. No lado dos proveitos, vimos um decréscimo nas operações do mercado cambial de cerca de 21%, e isso tem a ver com os dias que tivemos suspensos do mercado cambial. Do lado dos depósitos, houve um pequeno decréscimo de 2%, mas há aqui um efeito de câmbio, que é, se nós olharmos para os nossos depósitos em dezembro de 2020, o depósito em dólares, que é uma grande parte da nossa carteira, os montantes para os quais nós fomos multados, quer os montantes, os dias que tivemos fora do mercado cambial, são items que estão fora dos orçamentos, não é? São items não recorrentes que aconteceram em 2021 e para os quais, naturalmente, não davam orçamentados. Se não tivéssemos tido esses impactos, os nossos resultados líquidos teriam provavelmente sido acima de 2021, de 2020. Portanto, os resultados líquidos, sem o impacto da suspensão e das multas, teriam sido acima de 2020, portanto, teríamos visto um crescimento dos resultados líquidos do SandaBank. Apesar de reconhecer o impacto adverso que o evento teve sobre as suas operações, o banco assegura que o mesmo o foi apenas episódico, sem implicações nas relações com os seus clientes, de tal forma que o negócio subjacente da instituição até experimentou um crescimento no referido exercício. O nosso negócio, a estrutura do nosso negócio, o nosso negócio subjacente e recorrente, cresceu. Ok? E, portanto, continuamos a ter a confiança dos clientes, apesar dos problemas que tivemos ano passado mantivemos, aumentámos o número de clientes, aumentámos o número de transações com clientes e, portanto, o negócio em si, estrutural e recorrente, cresceu em 2021. Os impactos que tivemos são impactos pontuais, são impactos do ano e que esperemos que não teremos no futuro e, portanto, em 2022 não teremos esses impactos, tendo em conta que estamos a colaborar com o regulador para sanear todas as ações identificadas. O Banco Nacional de Investimento é a mais recente instituição relevante no sistema financeiro a usar o selo Made in Mozambique, em cerimónia que foi recentemente realizada. Foi atribuída, então, ao Banco o direito de uso deste selo, que na reação ou na opinião da própria instituição financeira de desenvolvimento, este selo, queria dizer, irá capitalizar a imagem da instituição com repercussões significativas na sua capacidade de mobilização e repassamento de recursos para o financiamento à economia, particularmente na dinamização dos setores produtivos do país. O Banco Nacional de Desenvolvimento e Investimentos já ostenta o selo Orgulho Moçambicano Made in Mozambique, numa cerimónia em que outras duas empresas, designadamente a Tula Tula Clínica do Ramo da Saúde e a Lino Limpezas, que presta serviços de limpeza e higiene, foram igualmente concedidas o direito de uso do selo. O BNI tornou-se na mais relevante instituição financeira, com produtos e serviços de qualidade reconhecida ao nível nacional. Referindo-se ao simbolismo da ostentação do selo Made in Mozambique, o PCE do BNI, Tomás Matola, disse que o mesmo reconhece a qualidade e excelência dos produtos e serviços fornecidos pelas empresas, representando um fator de competitividade e sustentabilidade. O Banco Primeiro demonstra que o banco cresceu e cumpre com todos aqueles que são os requisitos para a obtenção de qualidade, quer do ponto de vista dos processos, quer do ponto de vista do ambiente de trabalho, quer do ponto de vista da segurança e higiene no ambiente de trabalho e do ponto de vista da qualidade do serviço e, finalmente, dos resultados finais que conseguimos obter, do ponto de vista do feedback dos nossos consumidores ou dos consumidores dos nossos serviços. Particularmente para o BNI, tratando-se de uma instituição pública de crédito para o desenvolvimento, a ostentação do selo significará um engrandecimento da imagem do banco, com implicações importantes na sua atividade de mobilização de recursos nos mercados internacionais. Isso demonstra que, do ponto de vista de qualidade, a nível nacional, nós já reunimos, portanto, com todos os requisitos, até o ponto de sermos reconhecidos pelo governo como quem presta serviços de qualidade e que isso é reconhecido pelos próprios consumidores. Portanto, isso para quem é de fora é importante perceber que este banco no seu país tem prestado serviços de qualidade e mereceu reconhecimento do seu governo através de um selo. naturalmente que isso coloca-nos numa posição melhor na negociação de financiamentos e das próprias condições de financiamento, mesmo do ponto de vista de análise, de risco de crédito que os financiadores vão fazer. Isso, naturalmente, ajuda bastante. Trata-se, fundamentalmente, de um marco importante para o banco. O selo médio no Mozambique é muito importante para nós, tem um significado muito importante, exatamente porque nós somos um banco nacional de capitais 100% moçambicanos e públicos, ou seja, somos banco do povo moçambicano. Uma altura em que o banco acaba de completar 10 anos de operação efetiva, sempre com resultados positivos. Então, passamos para uma nova fase, uma nova era, onde esperamos ter representações em todas as capitais regionais, numa primeira fase, depois em todas as capitais provinciais, numa fase posterior. intencionamos alargar ainda mais o espaço geográfico onde nós atuamos, indo buscar empresas, empresários nos distritos, nas zonas mais recóndidas, apoiando cada vez mais as pequenas e médias empresas. O direito de uso do selo foi atribuído às empresas em modalidade de concessão ordinária por um período de cinco anos, representando um avanço na implementação da iniciativa concebida pelo governo há sensivelmente uma década, como um mecanismo para assinalar produtos e serviços nacionais e, assim, promover o consumo e produção nacional. Empreendedores no ramo da saúde investiram cerca de 250 mil dólares para a implantação de uma plataforma que passa a designar-se de Doutor Mose, uma plataforma que basicamente presta serviços de telemedicina. São os primeiros passos na digitalização, na prestação dos serviços médicos no nosso país, uma iniciativa que espera poder vir a atender de forma eficiente o hiato existente entre a disponibilidade dos serviços e a sua proximidade com os utentes, entre outros benefícios de eficiência fundamentalmente associados ao uso das tecnologias, também na prestação dos serviços de saúde. A iniciativa é liderada por um grupo de profissionais com experiência comprovada em diversas áreas da medicina. Conforme referem os próprios promotores da iniciativa, o propósito central é ampliar o acesso facilitado aos serviços de saúde e bem-estar através de soluções práticas que possam contribuir com eficácia na prevenção de doenças e agilidade na obtenção de cuidados médicos diversificados. Através de uma plataforma atribuída ao nome de Dr. Mosa, deverão ser prestados serviços de telemedicina no país, permitindo uma interação entre os médicos e pacientes, fazer a marcação de consultas e localizar os profissionais mais adequados às necessidades de cada paciente, sem a necessidade de o utilizador se deslocar de casa. O principal é mesmo o acesso, o acesso à medicina ou a serviços de saúde. Existe uma limitação na cidade, nem tanto, mas nas áreas mais remotas existe essa limitação de acesso a serviços de saúde. Embora o objetivo principal seja a plataforma ser uma hub de informação de tudo que é da área de saúde e bem-estar, a inovação que irá trazer é a telemedicina, ou seja, as consultas sem ter que se deslocar. Embora se trate de uma plataforma online, a Dr. Mosa conta com a possibilidade de futuramente se instalar em alguns pontos do país para um atendimento direto aos seus utentes sempre que for necessário e assegura a existência de um intercâmbio com profissionais de outras unidades sanitárias para melhor responder à demanda. A nível de localização e a nível de implementação ainda não temos finalizado, o que eu posso adiantar é que a ideia principal disto é nós termos pontos onde a Dr. Mosa poderá efetuar o teleatendimento. Independentemente de quem esteja do lado da unidade, seja autocarro, seja unidade médica, o importante será ter apenas um dispositivo onde se pode fazer o contacto entre o provedor e o utilizador, o paciente neste caso. A Dr. Mosa frisa que o maior propósito do projeto está inteiramente focalizado ao auxílio do setor de saúde e vai efetivamente contribuir na facilitação da vida daquele cidadão desprovido de finanças para assistência médica. Nós temos, portanto, a possibilidade dos hospitais e das clínicas cadastrarem-se na plataforma de modo a poderem usar também a plataforma como uma ferramenta de atendimento. Por exemplo, além de consultas presenciais, consultas ao domicílio, haver essa possibilidade, essa abertura da Dr. Mosa ser a ferramenta para se efetuar a teleconsulta. O objetivo principal, conforme já disse no início, é expandirmos o acesso a soluções de saúde a nível de Moçambique. Cadastrar-se na aplicação, o utente automaticamente tem acesso a tudo que é a informação que está lá inserida a nível do provedor de serviços. Tem uma componente social também que é o banco de sangue. Nós teremos lá um campo onde o utente registra o grupo sanguíneo e concorda ou discorda em ser doador de sangue. E automaticamente, quando houver uma necessidade de um determinado grupo sanguíneo, irá disparar um pop-up nos telefones. Isto é, portanto, a componente social do projeto. Sublinhe-se que a plataforma traz ainda a possibilidade de identificação de medicamentos, farmácia, clínicas, hospitais públicos e privados e serviços ligados ao setor da saúde. A Casa do Agricultor passa para a história e deixa um importante legado para agora designada aqui, que passa então a ser a nova marca desta Casa de Prestação de Serviços Agrários. A mudança de designação da marca representa o reforço do posicionamento no mercado, capitalizando uma vasta experiência acumulando ao longo de vários anos, cerca de 30 anos aproximadamente da então Casa do Agricultor. Então, este legado que passa para aqui, que é a nova marca na disponibilidade de serviços para toda a cadeia de valor do setor agrário. A ideia central da mudança de nome é continuar a contribuir para o desenvolvimento dos principais setores nacionais de produção alimentar. Por mérito próprio e em virtude da sua persistência e capacidade de adaptação aos diferentes contextos, há então o Casa do Agricultor, agora aqui, almejou o estatuto de referência na área da agricultura e pecuária. É nesse mesmo espírito e antecipando desafios futuros que a empresa avança com um refrescamento total da sua marca, que inclui toda a imagem e mudança de nome. A ação é também justificada com a necessidade e vontade de chegar a mais moçambicanos, devendo por isso alargar o portfólio de produtos disponibilizados, passando a contemplar agora uma gama de produtos para pesca. A mudança de marca para aqui esteve focada também num aumento do portfólio de produtos. Portanto, nós vamos passar a vender mais, por exemplo, pesca, material de pesca não vendíamos antes, mais parte de produtos para a casa, por exemplo. Coisas sempre... O nosso conceito é um único sítio onde o agricultor vai e encontra tudo o que precisa para a sua vida. Desde a semente, à mecaniria, mas também ao balde de plástico, à vassoura, porque necessitam todos isso na sua casa, certo? Este conceito já existe em vários países e em Moçambique. O conceito é alargar cada vez mais o portfólio de maneira a servir o que é 80% da população moçambicana, que está ligada de alguma maneira à agricultura, não é? João Dias garante que há bastante acessibilidade no respeitante aos custos de produtos que estão a ser comercializados pela IKEA. Nós importamos diretamente os produtos, compramos diretamente ao fabricante os produtos. Portanto, os nossos produtos vão ser sempre os mais acessíveis, vão ser sempre os mais... terão o preço mais justo. A parte disso, nós ainda temos 250 distribuidores, a quem vendemos a um preço mais reduzido, para que eles possam vender ao mesmo preço que nós e não entremos em competição. Portanto, de norte a sul do país, nós vendemos praticamente ao mesmo preço. Portanto, nós com localizações físicas estamos em Maputo, Macia, Beira, Chimoio, Mapado em Tete, Matema também na província de Tete, Caia, Nicuadala, Mucuba, Nampula, Chiuri, Pemba, Monte Poes, Afungi e Lixinga. A nova loja dá aqui, que representa um investimento de cerca de 500 mil dólares, emprega 17 trabalhadores, totalizando em todo o país cerca de 108 pessoas, contando igualmente com técnicos das áreas para o apoio aos clientes. Dispõe ainda aqui de uma rede de distribuição única nas províncias, composta por mais de 250 agro-dealers. De referir que nós, à parte da loja, temos uma sede central que tem 35 pessoas, com especializações em agronomia, veterinária, irrigação, maquinaria, para dar todo o suporte técnico aos nossos clientes. Portanto, um agricultor vem às nossas lojas e diz, eu tenho 10 hectares e quero plantar milho, mas não sei como. Nós montamos todo o sistema. Nós dizemos, tem de ter este tipo de semente, tem de ter este tipo de adubo para o solo que tem, este sistema de irrigação e ajudamos o agricultor no seu projeto. O nosso objetivo é manter, nós com toda a gente que trabalhamos, trabalhamos num sistema de parceria, portanto, os nossos clientes são nossos parceiros, porque quanto mais o nosso cliente tenha sucesso, quanto mais o agricultor tenha sucesso, mais nos vai comprar. Portanto, nós não cobramos nada por isso, temos uma equipa central que está aqui para ajudar o cliente a decidir o que é melhor para ele. A nova loja da AQI, recentemente inaugurada para assinalar também a mudança de nome, setua-se no centro comercial Bahia MOL, em Maputo, e passa a disponibilizar uma maior e mais diversificada oferta com o objetivo de satisfazer as necessidades dos diferentes clientes nas diferentes áreas de produção. Soluções para a mitigação das perdas pós-colheitas está entre as apostas para a melhoria dos rendimentos no setor agrário. Além de ajudar a melhorar a segurança alimentar e nutricional dos agricultores, intervenções focadas na gestão de perdas pós-colheitas podem duplicar o rendimento médio dos agricultores. Apesar dos progressos que foram sendo registrados nos últimos anos, resultado de várias iniciativas que vêm sendo levadas a cabo para a mitigação, precisamente destas perdas pós-colheitas, o problema ainda se debate com sérios desafios no que diz respeito à gestão da pós-produção. Apesar dos progressos registrados nos últimos anos, resultado das várias iniciativas que vêm sendo levadas a cabo para a mitigação do problema, o setor agrário ainda debate-se com sérios desafios na minimização de perdas pós-produção ou pós-colheita. São mais de 174 milhões de dólares, equivalentes a 12 mil milhões de meticais, em perdas anuais nos principais produtos agrícolas. Devido a um conjunto de fatores, com destaque para a falta de tecnologias de armazenamento adequadas e configurando uma espécie de ciclo vicioso, os agricultores são recorrentemente forçados a comercializar os seus excedentes imediatamente após a colheita, em condições pouco competitivas, para depois comprar a preços muito elevados na época de escassez, impossibilitando o aumento dos seus rendimentos e deteriorando ainda mais o seu padrão de vida. O que significa é que se ele conseguisse vender toda a sua produção, venderia cerca de 23 mil milhões de meticais, ou seja, duplicaria a sua renda. Então, quando perguntam qual é o impacto dos 174 milhões de dólares de perdas, vou dizer que é esse o impacto, que se ele vendesse aquela produção que ele perdeu, ele ganharia mais 12 mil milhões de meticais, ou seja, ele duplicaria a sua receita, a sua renda, para cerca de 23,7 mil milhões de meticais. Então, um ataque, um programa como este que o PMA está a realizar de zero perdas pós-colheita, esta iniciativa, é importante, porque o que estamos a dizer? Estamos a dizer que se nós conseguimos reduzir as perdas pós-colheita, aqueles 12 mil milhões de meticais que ele perde, que ele deixa de vender porque perdeu, ele passaria para o seu bolso, porque já retiramos daí o consumo dele, já tiramos o consumo, porque sabemos que o produtor, uma boa parte ele consome, a outra é que vende. Então, temos aqui uma boa oportunidade de aumentar a renda, duplicar a renda do produtor familiar, simplesmente olhando para as perdas pós-colheita, atacando isto. É tendo em conta esta realidade que a enorme importância do setor para a economia, que várias iniciativas privadas, assim como públicas, vêm sendo desenvolvidas no sentido de dotar os produtores de tecnologias melhoradas, de armazenamento como um mecanismo, não só de melhorar a sua renda, mas como também garantindo a sua segurança alimentar e nutricional. Este é o caso do programa Zero Pérdidas Pós-Colheita, do PMA. Atualmente, na sua segunda fase, o programa está focado em intervenções de gestão de perdas pós-colheita, baseadas nas cadeias de valor, que se traduzem fundamentalmente na promoção de tecnologias de armazenamento melhoradas, murmente, sacos e silos herméticos, e na melhoria do acesso aos mercados pelos agricultores. A ideia é que os produtores conseguirem conservar os seus produtos por mais tempo e poderem vender no período de escassez em que o preço é elevado e poderem ganhar muito mais, e não só poderem alimentar as suas famílias durante aquele todo período que não há colheita, ou seja, período de escassez. Existe aqui uma componente que a gente sempre tenta copular, é que sempre haverá um incidente para comercializar, mas nós sabemos que muitas das vezes eles comercializam clientes que não compram de forma sustentável, não existem contratos e vendem a preços extremamente baixos, o que naturalmente dificulta o retorno do investimento. Se a gente trabalha com as ligações de mercado, a gente permite naturalmente que este incidente comercializado possa ser colocado a mercados a tempo útil, clientes que compram aquele preço de mercado a um bom preço para que os produtores possam ter retorno. Então nós advogamos e nós criamos ligações de mercado sustentáveis para os produtores. Os mecanismos para a mitigação do problema já estão identificados. Avançam os operadores do setor. O que falta é mesmo assegurar que os mesmos cheguem aos produtores a preços comportáveis e, tratando-se de soluções que ainda são na maioria importadas, o governo pode desempenhar um papel fundamental na melhoria dessa estabilidade através da concessão de incentivos fiscais. Nós queremos fazer que estas tecnologias estejam disponíveis, sejam acessíveis aos agricultores, perto de onde eles estão, ao mesmo preço que está aqui em Maputo. O mais importante neste momento para garantir que os sacos herméticos são competitivos e são acessíveis é que eles estejam isentos de IVA. 95% dos produtos agrícolas, dos insumos agrícolas, estão isentos de IVA. Os produtos químicos para o tratamento e para a conservação de produtos agrícolas estão isentos de IVA. Os sacos herméticos não estão. Portanto, é importante que contarmos com o apoio da autoridade tributária, de forma a garantirmos, porque isto tem um impacto brutal, conforme vimos, são milhões e milhões de dólares que estamos a perder por perdas pós-colheita. Saudações. Hoje trago-lhe um tema à volta dos aspectos mais contemporâneos na gestão das organizações. Falamos dos aspectos que têm a ver com a necessidade de cada vez mais as empresas atenderem de forma apropriada aspectos ligados à corrupção, à prevenção de crimes e outras situações que configuram crimes na esfera econômica e financeira. Nos últimos tempos, diretrizes provenientes de mercados como a União Europeia criam um potencial impacto para os stakeholders que atuam no mercado moçambicano, ligados precisamente ao mercado da União Europeia e, particularmente, de Portugal. O meu interlocutor para sobre este tema a desenvolver é o doutor Pedro Sutil, que é líder da área de energia e recursos da EUA, a Ernest & Young, como anteriormente era conhecida. Doutora, obrigado por esta oportunidade de aflorarmos um tema relativamente novo. É um aspecto que no nosso mercado ainda é relativamente desconhecido, mas estes eventos estão sempre a caminho, estão sempre a chegar e convém que mercados emergentes como o nosso comecem a adotar ou estar atentos a estas situações para não perigar o desenvolvimento dos seus negócios, para o meu. Diga-me uma coisa, qual é a forma, possibilidade ou alternativas que hoje as empresas têm para descobrir ou prevenir os crimes econômicos financeiros, como é o caso da corrupção, por exemplo? Bom, João Carlos, muito obrigado pelo convite e para nós é uma honra e um privilégio poder contribuir para esta discussão. Só que uma nota prévia, eu além de acumular na UI o cargo de responsável de energia, tenho também uma responsabilidade mais direta com este tema, que tem a ver com a liderança da área de Forensics and Integrity. E a parte do Integrity, a parte da compliance, da prevenção, é que se enquadra na sua pergunta. E nesse aspecto, enfim, só dar nota que a sua pergunta é muito complicada. Obviamente que não há uma resposta única. Sabemos que os países ditos desenvolvidos têm feito um grande esforço para criar uma moldura regulamentar e um conjunto de mecanismos para ajudar as empresas a prevenir este tipo de crimes. e que outros países estão um bocadinho ainda a fazer o caminho inicial. Eu diria que Moçambique está nessa trajetória, mas já tem uma série de regulamentação sobre o tema. Existe o Gabinete Central de Combate à Corrupção, que tem uma dependência direta da Procuradoria Geral. O próprio Banco de Moçambique, para o setor financeiro, também tem tido um papel muito interventivo nestas temáticas. Mas, de facto, há muito para fazer. E como é que isso pode ser feito? Naturalmente, a nível das empresas, o caminho é haver um reconhecimento que é preciso criar uma área de prevenção. Tipicamente são áreas de compliance, as ditas áreas de compliance, que ficam encarregues de montar o dispositivo de prevenção à corrupção. Estávamos muito habituados a ouvir o compliance mais no setor bancário. Mas esta área tende agora a ser pertinente, independentemente de ser uma instituição financeira. Absolutamente, absolutamente. Eu diria que o setor financeiro tomou a dianteira, enfim, são eles que tomam conta do nosso dinheiro e, portanto, havia uma atenção especial pelos bancos, bancos e seguradoras, mas os outros setores são igualmente premiáveis e sujeitos a este tipo de crime. E o que é que tem sido feito? Tem sido dado uma maior importância a esta área de compliance, mas é preciso as organizações entenderem a sua importância e isso passa por coisas tão simples como garantir que existe um código de conduta, para que as pessoas de facto não tenham comportamentos menos, enfim, não tenham comportamentos menos éticos. Passa por ter formação dos colaboradores sobre estas matérias, passa por criar sistemas de controle, canais de denúncia, e isso é um tema que poderei falar um bocadinho mais à frente porque já há orientações também a nível europeu relativamente a uma diretiva de proteção do denunciante, passa por fazer uma análise mais rigorosa dos fornecedores, sobre o risco dos fornecedores e dos parceiros. Então há um conjunto de temáticas que essas áreas de compliance devem observar, no sentido de prevenir, prevenir de facto estes fenómenos de corrupção, que infelizmente são endémicos em todas as sociedades, em todos os países, infelizmente a corrupção é um tema endémico. Há também aqui um aspecto, além dos crimes que ocorrem, há também aqui um tema de perceção da corrupção, e há um indicador que é reconhecido internacionalmente, que é precisamente um indicador de perceção da corrupção, e que Moçambique nos últimos anos tem andado um bocadinho na cauda, tem andado um bocadinho por baixo, recuperou no ano passado um lugar nesse indicador, mas também é um reflexo daquilo que se passa e daquilo que as pessoas observam no mercado. E portanto é algo que, em termos reputacionais para o país, é importante que Moçambique reverta este indicador e comece a subir, digamos, nesse ranking. A União Europeia está neste momento, indo para aspectos mais concretos, a União Europeia está neste momento sob um novo regime geral de prevenção de corrupção. esta situação tem impactos potenciais ou implicações concretas, diretas até, para entidades que tenham stakeholders com esta região, com este mercado, incluindo Portugal, particularmente. Moçambique tem uma relação comercial muito forte com Portugal. A minha questão é, de que forma é que este regime coloca os stakeholders locais expostos ou sob a alçada desta situação e o que estas entidades precisam de começar a fazer e como começar a fazer? Sim, uma excelente pergunta, muito pertinente. Eu diria que há dois regimes novos, só para clarificar, que foram publicados no espaço de uma semana, foi no final de dezembro e têm seis meses para entrar em vigor e portanto estamos a falar de início de junho, mais ou menos, que estão aí à porta, esses dois regimes. O primeiro tem a ver com, é um regime geral de proteção do denunciante. Este é a nível europeu, é uma diretiva europeia, todos os países da União Europeia são obrigados a aderir e que, de facto, tem por propósito garantir que, quando há um denunciante, quando alguém denuncia uma situação irregular, tipicamente ligada à corrupção, garantir que esse denunciante está devidamente protegido, protegido no sentido de não haver retaliações por parte da empresa, ser assegurado o seu anonimato, a confidencialidade, ser-lhe dito quanto tempo é que vai demorar essa investigação, se está em curso, não está, ele perceber, de facto, ele reportou e quer perceber. como é que está a situação, porque muitas das queixas dos denunciantes é que perdem a confiança no canal de denúncia, denunciam, mas depois não sabem o que acontece. E outra queixa é haver muito, a palavra certa é mesmo bullying, há muita pressão quando o denunciante não é anónimo e é sabido que fez uma denúncia dentro da empresa e há muita pressão dos colegas, dos superiores, até há estatísticas sobre isso, cerca de 80% dos denunciantes ao fim do ano saem da empresa por pressão, pressão da própria envolvente deles. Cria-se uma espécie de um ambiente de desconfiança. Exato, exato. Até este é o primeiro regime de proteção do denunciante e, portanto, assegurar que ele está protegido, que pode denunciar com confiança e que depois lhe é dado esse reporte. Se as empresas não cumprirem com estes requisitos, estão sujeitas a contraordenações relativamente pesadas. Agora, este regime é para empresas, como foi dito e bem, europeias, mas há muitas empresas europeias que têm negócios em Moçambique e, no caso concreto, Portugal ainda mais. Portanto, na legislação fala-se de grupo, mas não se percebe a noção geográfica de grupo. Obviamente, a nossa interpretação, e é natural que haja mais detalhe na lei sobre isto e que nos próximos tempos haja uma clarificação, mas o nosso entendimento é que as empresas do grupo, desse grupo que tem sede na União Europeia ou, no caso concreto, em Portugal, salvaguarde que todas as suas subsidiárias ou empresas com que têm participação, neste caso em Moçambique, que também alinhem para estes requisitos. Portanto, o nosso entendimento é que devem começar também a desenvolver estes mecanismos de proteção dos denunciantes. Portanto, passa por montar o tal canal de denúncias, se não existir, e assegurar que ele mantém, que tem este conjunto de requisitos de confidencialidade, de dar a resposta sobre aquilo que foi feito ao denunciante. Portanto, este é um primeiro regime e que, respondendo à sua pergunta, na nossa opinião, as empresas moçambicanas, acima de 50 colaboradores, que é um dos requisitos desta legislação, devem começar a caminhar para estarem alinhadas com este regulamento. E é um processo relativamente simples, implantar. É, implantar é relativamente simples. Na nossa experiência, temos casos de 4, 5 semanas para implementar um canal de denúncia com soluções que salvaguardem estes requisitos todos, mas depois passa também por rever a governance do canal de denúncia dentro da empresa, se existe ou não um comitê de ética depois para despistar estas situações. Passa por comunicar... Presumo que, na maioria dos casos, no nosso setor empresarial, nem sequer existe esta estrutura. Eu penso que é um passo inicial que precisa de ser dado, de implantação... Exatamente. E de saber comunicar à organização que existe este mecanismo. Estes canais, quando funcionam de forma efetiva, de facto, estão abertos também a outros stakeholders. Não são canais só na intranet, só para a empresa. Os colaboradores estão abertos a fornecedores, a parceiros, e portanto... Mas sim, tem que passar por... O primeiro passo é, de facto, implementar um canal de denúncia e a fazê-lo, fazê-lo já alinhado com estes requisitos desta diretiva. E qual é que é a abordagem técnica e metodológica? Qual é a solução UI para ajudar as empresas a estabelecerem estes mecanismos, estas áreas e estarem em conformidade e precavidos desta situação? Nós temos... O primeiro é, de facto, ter uma ferramenta que não são ferramentas muito complexas. São ferramentas relativamente simples de implementar. São basicamente ferramentas de workflow, não é? Desde a denúncia, até depois passar pela equipa que está a fazer a triagem dessas denúncias. Que são, em parênteses, essa equipa que faz a triagem da denúncia para perceber se tem fundamento ou não. Pode ser da empresa ou também pode ser externalizada. Nós temos situações em que os clientes nos pediram para fazermos, nós e UI, a triagem das denúncias, perceber o que é que tem fundamento e o que é que não tem e só depois enviamos as que têm fundamento para a empresa. Mas isso passa, a responder à sua pergunta, pela implementação da solução. Nós temos uma solução interna, mas também podemos sugerir soluções que há no mercado. Não temos qualquer... Enfim, nenhuma preferência. Se o cliente preferir outra solução, pode ser outra solução. E depois o que fazemos é rever esse processo ou defini-lo, se ele já existir rever-se, se não existe definir esse processo, como é que é o encaminhamento, quem é que analisa, quais são os procedimentos que devem estar salvaguardados. Também para investigar as denúncias, não é só receber a denúncia, depois é preciso dar sequência à sua investigação quando for caso disso. E, portanto, ajudamos a definir esse processo desde o início até à sua conclusão e temos por base essas ferramentas. Incluindo, eventualmente, a capacitação das pessoas que fazem a gestão desse processo. Isso passa, além dos processos, passa por capacitar as pessoas, como muito bem o João Carlos mencionou. Passa por dar, fazer comunicação na organização que existe o canal, que pode ser usado, que ele é seguro, que as pessoas não tenham receio. Porque há uma estatística muito relevante que diz que cerca de 43% das irregularidades, portanto das fraudes, são detectadas por canais de denúncia. Se os canais de denúncia não existem, há logo aqui uma fatia muito grande de irregularidades que podem estar a ocorrer e a organização não está com mecanismos para os detectar. Portanto, cerca de metade das irregularidades podem ser apanhadas, entre aspas, por canais de denúncia, de modo que aí a importância do canal de denúncia para uma organização. A experiência mostra, a partir de outras temáticas, que as empresas moçambicanas, sobretudo aquelas de pequena e média dimensão, têm tendência a secundarizar este tipo de atividades devido à sua baixa capitalização. Na sua opinião, na sua experiência, como lidar, como é que as empresas podem lidar com a implantação destes processos, olhando aqui para o binómio custo-investimento? Sim, sim. Podem, de facto, estas ferramentas não são muito caras e este tipo de projetos não é muito custoso nem demorado. Portanto, mas admito que pequenas empresas ou médias tenham dificuldade em ter os meios para o fazer. Há uma forma que é, de facto, externalizar ao máximo este serviço. É possível externalizar, fazer outsourcing do canal de denúncias, desde a solução, desde a tal triagem, até no limite à investigação. Portanto, no limite, a empresa pode ter, de facto, só um interlocutor que depois, no final de tudo isto, decida o que é que se faz com aquela denúncia. Depois de ela já ter sido tratada por uma empresa externa, que pode ser a UI, depois já ter sido investigada, mas depois essa pessoa decide qual é o destino da denúncia, é da gravidade, pode buscar enviar ao Ministério Público, pode encaminhar para os recursos humanos, se for um tema, por exemplo, de assédio. Enfim, dependendo da natureza da denúncia, depois tem um encaminhamento diferenciado. Mas, para responder, é possível externalizar quase a totalidade do processo, mas não todo o processo, porque a última palavra é sempre da empresa. A UI Moçambique já está efetivamente preparada para receber solicitações para dar a devida assistência às empresas na implantação destas soluções? Está. Eu, como referi no início, lidero a equipa de Forensics e Integrity. Essa equipa tem cerca de 30 profissionais. Parte desses profissionais estão aqui em Maputo. É uma equipa sénior e, portanto, ela está preparada para apoiar as empresas locais nesse trabalho. Quando não estiver ou por falta de capacidade, há sempre o apoio da equipa central, neste caso, em Portugal. E é o que temos, tem sido um modelo que temos vindo a utilizar, não só no tema dos canal de denúncias, mas noutras áreas que temos vindo a apoiar empresas aqui em Moçambique. Fazer equipas mistas, ou seja, recursos locais com recursos, neste caso, de Portugal, ou se for necessário, de outras geografias. Também já acionamos o escritório da África do Sul, que é aqui ao lado. E, portanto, tentamos sempre compor as equipas da melhor maneira possível para endereçar o pedido ou a necessidade do cliente. Mas, para responder à sua pergunta, sim, estamos capacitados já para... Doutor Pedro Subtil, mesmo a concluir, qual é a recomendação principal que poderia deixar para as nossas empresas relativamente à forma como elas devem encarar este tema, esta situação e começar a dar aquele passo, aquele primeiro passo que parece ser sempre o mais difícil, não é, mas inevitável? Inevitável. Não, passa muito por, na minha opinião, passa muito por sensibilizar as administrações das empresas sobre estas temáticas. Porque se não há, enfim, se não há este discurso a partir de cima de quem está a administrar as empresas, é muito difícil o resto da organização acompanhar. Portanto, o maior desafio, pela minha experiência, o maior desafio, de facto, é sensibilizar as administrações e que elas próprias depois comuniquem e atuem nestas matérias no sentido de criar boas práticas, como as áreas de compliance, de prevenção à corrupção, criar estes mecanismos de prevenção, porventura tentar alinhar com aquilo que são boas práticas internacionais e já há normas ISO para esta temática, há uma norma que entrou em vigor há 4 ou 5 anos, a ISO 37001, que é anticorrupção, que não é mais que um conjunto de boas práticas, são orientações, são guidelines de boas práticas, mas se a organização quiser ir mais longe, o que pode fazer é submeter-se a uma certificação. Aí entra uma outra entidade, independente, que faz uma certificação para verificar se a empresa está alinhada. Isso pode ser, reputacionalmente, muito positivo para a empresa dizer, eu estou certificado nestas matérias anticorrupção, não quer dizer que elas não existam, não ocorram, mas estão muito minimizadas. Portanto, é uma matéria também de sustentabilidade e competitividade nos negócios. Sem dúvida, eu acho que a vertente de reputação está mais que demonstrada. Empresas que revelem, de facto, maior integridade, têm muito maior competitividade, atraem melhores recursos, atraem melhores parceiros de negócio, portanto, os benefícios são evidentes, até aos clientes. Se eu lidar com uma empresa e souber que ela incorreu numa fraude muito grande ou num esquema de corrupção complicado, eu não vou querer comprar produtos daquela empresa. É uma reação natural que as pessoas fogem. O consumidor, afinal, se souber que a sua marca preferida de algum produto está associada a uma empresa que cometeu corrupção, recuam. Portanto, isso tem um impacto direto nos clientes, nos profissionais que atraem, nos parceiros, de modo que é mais que evidente que é um tema de competitividade, de sério, empresas que alinham pela integridade. Doutor Pedro Subtil, muito obrigado pela oportunidade de discutirmos este tema e continuaremos a seguir, obviamente, a evolução da sua implementação no nosso mercado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Ficamos por aqui. Desta vez, espero que tenha acompanhado e seguido atentamente este tema e com algum interesse, inclusive, nós voltaremos numa próxima oportunidade e faremos questão de anunciar o próximo tema que vamos destacar aqui no Semanário Económico. Este é o Semanário Económico. Entramos para os momentos finais da presente edição do Semanário Económico. Tempo ainda para ficar com o resumo daquilo que foram as principais histórias tratadas na presente edição. Standard Bank admite que os resultados do exercício econômico FINDO foram afetados pelas medidas tomadas sobre si pelo Banco de Moçambique. Vimos um decréscimo nas operações do mercado cambial de cerca de 21% e isso tem a ver com os dias que tivemos suspensos do mercado cambial. PNI, o mais recente ingresso na lista de empresas com selo Made in Mozambique. O Banco Primeiro demonstra que o banco cresceu e cumpre com todos aqueles que são os requisitos para a obtenção de qualidade. As PMEs devem olhar para a transformação digital como um valor e não como um custo. Porque nós entendemos que é possível e devemos, tem que ser assim, temos que olhar para este processo como um investimento. Nova plataforma vai melhorar a acessibilidade aos serviços de saúde. Embora o objetivo principal seja a plataforma ser uma hub de informação de tudo que é da área de saúde e bem-estar, a inovação que irá trazer é a telemedicina, ou seja, as consultas, sem ter que se deslocar. Casa do agricultor passa para a história e aqui é a nova marca. A mudança de marca para aqui esteve focada também num aumento do portfólio de produtos. Portanto, nós vamos passar a vender mais, por exemplo, pesca. Material de pesca não vendíamos antes. Soluções para a mitigação de perdas pós-colheita estão entre as apostas para a melhoria dos rendimentos do setor agrário. Se ele conseguisse vender toda a sua produção, venderia cerca de 23 mil milhões de mitigais. Ou seja, duplicaria a sua renda. Então, quando perguntam qual é o impacto de 174 milhões de dólares de perdas. Qual é a forma ou alternativas que hoje as empresas têm para descobrir ou prevenir os crimes econômicos financeiros, como é o caso da corrupção, por exemplo? Naturalmente, a nível das empresas, o caminho é haver um reconhecimento que é preciso criar uma área de prevenção. Tipicamente, são áreas de compliance que ficam encarregues de montar o dispositivo de prevenção à corrupção. E o que é que estas entidades precisam de começar a fazer? E como começar a fazer? Garantir que esse denunciante está devidamente protegido. Protegido no sentido de não haver retaliações por parte da empresa, ser assegurado a ser o anonimato, a confidencialidade. E qual é que é a abordagem técnica e metodológica? Qual é a solução UI? São basicamente ferramentas do workflow, não é? Desde a denúncia até depois passar pela equipa que está a fazer a triagem dessas denúncias. É o ponto final da presente edição do Semanário Econômico. Muito sinceramente, estamos muito gratos pela companhia e a atenção que nos dispensou. Incentivamos a continuar a interagir conosco sobre estes temas, ou os temas que afloramos na presente edição, e outros que eventualmente constituam, de uma ou de outra forma, algum foco de preocupação, dúvida, interesse, esclarecimento, seja o que for. Estaremos disponíveis a ajudar no melhor entendimento que precisa para, enfim, atender às suas ansiedades, às suas necessidades de informação mais apurada sobre os diversos aspectos vertentes do nosso processo econômico. Eu despeço-me com votos de voltarmos a encontrar por aqui, num momento de grande interação à volta da tendência de evolução da economia nacional. Obrigado pela preferência. Até já. Legenda Adriana Zanotto